O mês é abril, mas você não vai fechar portas, nem perder as oportunidades de ter um carro novo. Sabe onde? Está aqui, ó. Carbic.com. Te convido para tomar um café, um big café nessa Big Páscoa que está rolando em todas as unidades do Carbic.com. Mas também não é uma Big Páscoa qualquer, é uma Big Páscoa com um big desafio. Quem fala comigo, Big Boss Alexandre, tudo bem? Graças a Deus, CJ. Três grandes motivos para você não perder a oportunidade de comprar seu carro nesses 15 dias, CJ. Eu quero ver nesses últimos 15 dias três grandes motivos. Fala o primeiro. Taxa de 0,99 nessa linda T-Cross, estamos falando de R$ 788 de prestação. Você está entendendo? R$ 0,99 ao mês, 36 vezes. Quanto que é a prestação? R$ 788, CJ. CJ, tem gente em casa que é exigente, eu também sou. Quero mais. E PVA 2022 totalmente pago. Está vendo? Quem não chora, não mama. Mas aqui não precisa nem chorar, você vai sorrir. E quero mais. Segundo motivo. New Civic, estamos falando de Honda. Honda. R$ 3 mil de desconto te esperando, CJ. Epa, olha só um super desconto. Ou seja, além do IPVA 2022 pago, além de taxa 0,99, 36 vezes, tem super desconto. Calma, ele falou três, ele só falou duas até agora. E a terceira? A terceira e mais importante dela é garantir a procedência do seu carro que você vai fazer aquisição conosco, CJ. Eu estou vendo aqui, avaliação estrutural. Sem itens assinalados. Teste de lataria, sem itens assinalados. O que isso significa? Significa que você está comprando um carro totalmente íntegro. Aqui eu quero te mostrar o defeito do carro. Ou seja, não tem porque é carbig.com. Essa unidade é a? Babita Camargos 1295, aqui no coração de contagem. Está feito o desafio nesses últimos 15 dias de abril. Vem correndo. São 14 unidades. 1 em Uberlândia e 13 em Belo Horizonte, na região metropolitana. 3280-9700. Carbig.com, seminópolis do Grupo Carbel. É bom. Gostei.